Em uma população carcerária, 14.400 presos, de 14.400 presos, há uma mulher para cada 11 homens. Quando ele fala que há uma mulher para cada 11 homens, ele está te dando a razão do número de mulher por de homens. Tudo bem? Tranquilo? Já vou separar aqui. Nessa situação, do total das mulheres, dois quintos estão em regime provisório, correspondendo a... Ai, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem que aprender a sublinhar. Isso é fazer prova. Você sublinha, que você chega, tá legal? Outra coisa, depois que você sublinhou, você vai separar o que o problema deu. 14.400 é o total. Então, eu vou botar aqui, total, 14.400, correto? E ele falou que há uma mulher para cada 11 homens. Então, a razão de mulher para homem é 1 para 11, correto? Toda vez que eu falo que há uma mulher para cada 12 homens, a razão entre eles é essa. E aí, ele pede do total das mulheres, dois quintos estão em regime provisório. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que encontrar o número de mulheres e depois encontrar dois quintos das mulheres. Tudo bem? Dois quintos do número de mulheres. É isso que você vai ter que fazer, ok? Estamos juntão aí? Correto? Você primeiro vai ter que encontrar o número de mulheres para depois encontrar dois quintos dela. Mas, Renato, como é que eu faço para encontrar o número de mulheres? Galera, lembra de uma coisa. Toda vez que tiver questão de razão, está desesperado, coloca o K que vem a solução. Tudo bem? Questão de razão, não sabe o que fazer? Coloca o K. O que é o K, galera? O K é uma constante de proporcionalidade. Pode ser X, pode ser qualquer letra. Por que nós colocamos K? Porque as provas não têm o costume de colocar K. Então, a gente vai botar aqui, na razão, o K. Olha que delícia. E aí, acabou o teu problema. A partir de agora, o número de mulheres é 1K e o número de homens é 11K. Tudo bem? Pensa comigo. O total, galera, não é a soma de todo mundo? O total não é a soma de todo mundo? É, Renato. Então, a hora que eu somar esses dois, 1K, lembrando que 1K é K, né? Mais 11K, isso vai ser igual a 14.400. Tudo bem? Isso vai ser igual a 14.400. Tudo bem? 1 mais 11, dá quanto, galera? 12K igual a 14.400. 12 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo, 14.400 dividido por 12, logo, o valor do K é 1.200. Tudo bem? Então, o valor do K é 1.200. Ok? Esse é o valor do K, dividindo ali, é 1.200. Agora, ele quer o número de mulheres. Pô, mulheres é 1K, ou seja, mulher é K, né? Então, eu tenho 1.200 mulheres. Ok? Até aí? Agora, ele tem que encontrar 2 quintos das mulheres. Ou seja, eu tenho que encontrar 2 quintos de 1.200. Galera, toda vez que você tiver uma fração e aparecer da, de e do, você multiplica. Então, aqui apareceu o de, eu vou pegar a fração e multiplicar pelo número, tá legal? Anotou isso aí? 2 quintos vezes 1.200, correto? 1.200 dividido por 5 dá 240. Vezes 2 dá quanto? 480. Então, quantas mulheres estão no regime provisório? 480. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e vamos que vamos rumo a ela, né? Correto? Sempre. Sempre.